O livro do profeta Malaquias. Ele viveu cerca de 100 anos depois que os israelitas regressaram do exílio babilônico. E a sua mensagem foi dirigida às pessoas que estavam morando em Jerusalém já há algum tempo. O templo tinha sido reconstruído e as coisas não estavam indo bem. Basta lembrar as histórias de Esdras e Neemias. Agora, quando os israelitas regressaram do exílio, as suas esperanças estavam bem altas. Eles iriam regressar e reconstruir as suas vidas e o templo, e todas as grandes promessas dos profetas se tornariam realidade. O Messias viria e estabeleceria o reino de Deus sobre Israel unificado e sobre as nações, e traria justiça e paz a todos. Mas não foi isso que aconteceu. Os israelitas que repovoaram a cidade foram tão infiéis a Deus quanto os seus ancestrais, o que resultou em pobreza e injustiça. E assim, em Malaquias, descobrimos o quão corrupta esta nova geração tinha se tornado. O livro foi concebido como uma série de disputas, e a maioria das sessões começam com Deus dizendo algo, fazendo uma reivindicação ou uma afirmação. E Israel discordará ou questionará a declaração de Deus. E Deus responderá e oferecerá a última palavra. Isso aconteceu seis vezes. Nas primeiras três disputas, Deus expõe a corrupção de Israel, e nas últimas três Ele confronta a sua corrupção. E a impressão geral que você tem desses argumentos e disputas é que o exílio fundamentalmente não mudou nada nas pessoas. Os corações de Israel são tão duros quanto sempre. A primeira disputa começa quando Deus diz que Ele ainda ama o seu povo da aliança, apesar de seus fracassos. E Israel contesta a Deus rudimente, dizendo, Como você tem nos mostrado amor? E assim, Deus os lembra de como Ele graciosamente escolheu a família de Jacó como seu ancestral para se tornar o portador das promessas da aliança de Deus. Em vez de Isaú, seu irmão, e a família que veio dele, que eventualmente veio à ruína. Lembre-se das histórias de Gênesis e do livro de Obadias. Assim, desde a primeira disputa, Israel é exposto com suspeição, duvidando do amor e da fidelidade de Deus. A segunda disputa expõe um problema com o segundo templo de Israel. Deus acusa o povo de desprezar e profanar o templo. E o povo dispara de volta. Como temos-te desprezado? E assim, Deus responde, enfocando as pessoas, como elas são desonestas e trazem oferendas vergonhosas de animais doentes que mostram que eles não valorizam ou honram o seu Deus. Mas não são só as pessoas. São também os sacerdotes que administram o templo. Eles não apenas toleram, como participam dessas formas corruptas de adoração. De cima para baixo, o povo de Deus provou ser infiel. Na terceira disputa, Deus acusa os homens israelitas de traição contra ele e as suas esposas, que eles, é claro, negam. E Deus expõe a combinação tóxica da idolatria e do divórcio que está acontecendo. Vocês têm homens israelitas que se casam com mulheres não israelitas e adoram os deuses ancestrais de suas esposas dentro dos seus lares. Lembre-se da história de Neemias, capítulo 13. E assim, Malaquias conecta isso a uma onda de homens se divorciando de suas esposas sem qualquer razão. E as esposas não ligam para isso. E Malaquias diz, não, é uma traição à sua aliança com Deus. E assim, Malaquias transita para o segundo conjunto de disputas que confrontam a rebelião de Israel. A quarta disputa começa com os israelitas acusando Deus de negligência, dizendo, onde está o Deus de justiça? E eles veem a injustiça e a corrupção em abundância e Deus parece não fazer nada. Então Deus responde dizendo que ele enviará um mensageiro que irá preparar o povo para o retorno pessoal de Deus no dia do Senhor. Ele virá como fogo para purificar o seu povo e remover a idolatria, a imoralidade e a injustiça sexual para que somente os fiéis remanescentes possam se tornar o seu povo. Na quinta disputa, Deus chama o povo para voltar-se a ele. E as pessoas dizem, como podemos voltar atrás? Deus confronta o seu egoísmo. Ele mostra como eles pararam de oferecer o dízimo dos seus rendimentos para o templo. Agora, essa palavra dízimo significa apenas um décimo. É a quantia do rendimento e fruto do seu trabalho que os israelitas deveriam doar anualmente para apoiar o templo e os seus sacerdotes. Essa prática é apresentada em diferentes partes da Torá. Agora, sabemos através de Malaquias e do livro de Neemias que as pessoas estavam negligenciando essa responsabilidade. E assim o templo caiu em desuso. E Deus os confronta. Ele diz que quer abençoá-los com abundância, mas somente se eles forem fiéis. Na disputa final, as pessoas acusam Deus e dizem que é inútil servi-lo. Eles veem pessoas más e orgulhosas tendo sucesso na vida e Deus não faz nada. E a resposta de Deus pela primeira vez no livro não é um discurso, mas sim uma pequena história sobre os fiéis remanescentes de Israel. Pessoas que temem o Senhor e amam se reunir e falar sobre como honrar a Deus e servi-lo. E assim, Deus ordena que um pergaminho de memória seja escrito para essas pessoas, para que possam ler o pergaminho e se lembrar do caráter e das promessas de Deus. Malaquias aqui reflete sobre o dom divino das escrituras. Como elas nos apontam para o passado, para lembrar o que Deus fez para inspirar fidelidade e esperança para o futuro, o que leva à conclusão do livro. Ele capta e desenvolve as imagens da quarta disputa sobre o dia do Senhor que está próximo, mas ela se desenvolve ainda mais. Ele diz que Deus designou um dia de purificação do julgamento que consumirá os iníquos dentro do seu povo. Mas o que a conclusão acrescenta é o futuro dos fiéis remanescentes, porque, para eles, o dia do Senhor não é uma ameaça, é motivo de alegria. Será como os raios do sol nascente que trazem cura e vida e esperança para o futuro. E assim, as disputas de Malaquias chegam ao fim. Mas há algo a mais nesse livro. Os três últimos versos não fazem parte das disputas e, na verdade, são um apêndice final, trazendo o fechamento não apenas para Malaquias, mas para toda a coleção da Torá e dos profetas. Então, primeiro, o leitor é chamado a lembrar da lei, ou da Torá, do meu servo Moisés. Isso lembra a história e as leis da aliança que você encontra nos cinco primeiros livros da Bíblia. Mas então ouvimos esse resumo dos livros dos profetas. Vou enviar o profeta Elias antes do dia do Senhor, que restaurará os corações do povo de Deus. Portanto, essa conclusão resume a Torá e os profetas como uma história unificada que aponta para o futuro. Israel foi redimido por Deus e eles o traíram através da sua rebelião e corações duros, quebrando as leis da Torá. Mas as escrituras antecipam um dia futuro, quando Deus enviará um profeta, um Moisés, um novo Elias, que restaurará o povo de Deus e curará os seus duros corações. Lembre-se de todas as promessas de Deuteronômio, Jeremias e Ezequiel. E assim, esse apêndice final apresenta as escrituras como um presente divino para ler, ponderar e orar. Eles dizem a verdade sobre a condição humana, sobre o nosso egoísmo e o nosso pecado. Mas também anunciam a promessa de Deus de que um dia ele enviará um mensageiro e depois compareceria pessoalmente para enfrentar o mal, restaurar o seu povo e trazer a sua aliança. E é dessa a esperança futura de que tratam Malaquias, a Torá e todos os profetas. Malaquias, a Torá e todos os profetas.